Tudo sobre nodo tireoide. Nesse vídeo eu fiz um apanhado geral de todas as coisas que você precisa saber para aprender e entender sobre nodo tireoideano, que é uma condição extremamente frequente, então é fundamental você ter esse entendimento, até porque o paciente saber da doença que tem, da condição que tem, é muito importante para também realizar o tratamento, o acompanhamento. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, queria agradecer primeiro os 4 mil inscritos que chegamos na data de hoje, então também te convido, se você não é inscrito ainda, a se inscrever no meu canal, clicar no inscreva-se ali, também ativar o sininho, para sempre que eu postar alguma coisa, você ser notificado. Conteúdo gratuito e aqui eu abordo sobre diabetes, tireoide, hormônios em geral, prolactina, cortisol, então se você se interessa, siga acompanhando e vamos para o vídeo. Primeiro ponto aqui é ressaltar a frequência, que é uma condição muito prevalente no nosso meio, tem populações que essa prevalência, essa frequência chega a 40, 50% e essa condição também aumenta com a idade. O diagnóstico de nodos aumentou muito, por quê? Porque as pessoas têm um acesso maior aos exames de imagem, por exemplo, ultrassom. Então antigamente, aí 20, 30 anos, a ultrassom não era tão presente, o acesso não era tão fácil, então às vezes a pessoa nem sabia o que tinha. Então a frequência, ela aumentou muito e aí chega a 40% em grupos selecionados. Ah, importante aqui, sempre tem alguém nos comentários que coloca, ah, a tireoide tem assento, faltou um assento. O pessoal não tem mais assento, tá? Então a tireoide agora, pela nova regra ortográfica, não tem assento, é um ditongo aberto e ficou assim. Então não precisa me corrigir, não. É o seguinte, causas. O que que causa o nodo tireoideano? O que se sabe até o momento, que tem condições que aumentam a sua frequência, como por exemplo, doenças autoimune, a tireoide de Hashimoto. Deficiências de odo, outras deficiências nutricionais, também podem favorecer ao aumento dos nodos, da frequência. Radiação, principalmente na infância, com radioterapia, aumenta a frequência de nodos, também de câncer, de tireoide. Condições familiares, você vê que é bem marcante isso, essa presença. Tem na avó, tem na mãe, tem na filha. Então a genética é muito importante. Muitas vezes também é uma alteração de como a tireoide estoca o hormônio, uma alteração estrutural da glândula. E também tem um fator que ainda não se compreende. Boa parte dos nodos, você não consegue determinar ao certo a causa dele. Então, as causas. Sintomas. O que que a pessoa tem novos sente? Primeiro, que 80% não tem nenhum sintoma, são assintomáticos. E os outros 20%? Bom, pode ter rouquidão. Pode ter dificuldade para engolir, disfagia. Pode ter dificuldade para respirar, disfagia, quando os nodos são maiores e atingem a traqueia. Também quando a pessoa deita ou levanta as mãos para cima, pode ter essa disfagia, pode desencadear. Sensibilidade e dor na região cervical, também pode ser um sintoma. E aquele desconforto, aquela famosa bolinha que vai e vem, pode ser um sintoma de um nódulo. Mas aqui, 80% não tem sintomas e de 5% a 7% vão ser palpáveis no exame físico. E a avaliação? Como é que é feita essa avaliação? Ela é feita através da ultrassom. E a ultrassom vai nos dar muitas informações a respeito dos nodos. Como, por exemplo, o tamanho dele ao certo, se ele é um nódulo regular, que tem as bordas regulares, se tem micro calcificações, se é um cisto, que tem água, não se trata de um nódulo, de um cisto, se é um nódulo misto, o que significa isso? O nódulo misto é aquele que tem um componente sólido e líquido. Ou se ele é um só nódulo sólido, se tem micro calcificações dentro, se tem calcificações também grosseiras. Como é que é a vascularização desse nódulo? Esse é um nódulo que tem muitos vasos. Para isso, está escrito na ultrassom sobre a classificação de chamas. Então, se você viu essa palavra aí, chamas, ela diz respeito à vascularização do nódulo. Também outra classificação muito utilizada é a de TIRATS. A classificação de TIRATS foi criada para padronizar a avaliação dos nódulos. Então, ele tem conjunto de características e se sugere em TIRATS que quanto maior, pior. Vai de 1 a 6. Então, o TIRATS, ele só sugere a conduta, não dita a conduta. Tem critérios clínicos que também são muito importantes, como, por exemplo, a função da tireoide. O primeiro passo, quando se trata de um nódulo, é avaliar como é que estão os hormônios. Como é que estão os hormônios. É porque muitas vezes se trata de um nódulo quente, um nódulo produtor de hormônios. Se o nódulo não produz nada, também é chamado de nódulo frio e muda totalmente a nossa conduta. Porque se o nódulo é quente, o risco de malignidade, ele é muito pequeno. Primeiro, tem que tratar o distúrbio hormonal. Então, a função de tireoide também é fundamental na avaliação dos nódulos. E vai determinar também a evolução do paciente. Se é um nódulo que cresceu de uma hora para outra. Se é um paciente que tem história familiar. Se é um nódulo hipoecóico, hiperecoico. A densidade do nódulo. Então, tudo isso conta na avaliação do nódulo e a respeito da ultrassom também. E a função? A função aspirativa por agulha fina, a FAPA. Onde é que ela entra nessa história? Se o médico juntou essas características e achou que a sinódula era suspeito para malignidade. Ele pode lançar a mão da punção. A punção não é a biópsia. Ficou conhecido como sendo. Mas biópsia, você precisa tirar algum tecido para ser analisado na lâmina. A PAF, a punção, você tira células. Então, é análise citológica. E através dessa análise das células, pelo laudo, vai ser fornecido uma classificação de Betesda. A caneta ficou meio fraca aqui, mas acho que ainda dá para ler. Essa classificação, a mesma aqui do Tiertz, ela sugere uma conduta também de padronizar perante os mesmos achados. Outro ponto importante aqui é o segmento. O segmento tem que ser individualizado para cada pessoa e perante a cada achado aqui. Qualquer dessas variáveis vai mudar o segmento. Se você fazer um segmento anual, se vai fazer um tratamento cirúrgico. Se você gostaria que eu falasse sobre câncer de tireoide, escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre câncer de tireoide para perífero, folicular, medular. Coloca aqui para mim, que eu gosto de ler. Também dá seu curtir aí e se você gostou desse vídeo. Um abraço!